Culpe-me, desde Lotto Martins. Culpe-me, porra você que eu fui do mal. Cometi uma grande traição, eu lhes peço perdão. Não foi nós, mulher, me condena e sei que sai. Culpe-me, de razão você tem, pois eu sei querer. Culpe-me, porra você que eu fui do mal. Cometi uma grande traição, eu lhes peço perdão. Não foi nós, mulher, me condena e se quiser. Quem foi que neste mundo passou e não mudou? Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me até me esmoralizar. Que eu não vou me criticar. Culpe-me, de razão você tem, pois eu sei querer. Culpe-me, porra você que eu fui do mal. Cometi uma grande canção Eu lhe peço perdão Oh, famosa mulher Me contente se quiser Quem foi neste mundo Passou e não mudou Errar é tão Que eu venho me acusar Coupe-me, coupe-me Pode culpar E até desmoralizar Que eu não vou me criticar Que eu vou me criticar Que eu venho me acusar Quem foi nước em Morro Que eu venho me acusar Deu que eu venho me Musical recorded Diafolk dinheiro Que eu venho me crescendo Webincade 式